Música Meste sábado tem futebol ao vivo na TV Gazeta Vasco e Plácido de Castro abrem a segunda rodada do Campeonato Acreano 2016 Você vai acompanhar todos os detalhes a partir das 3h30 da tarde com toda a nossa equipe de transmissão O repórter Basílio Magno foi até a Fazendinha acompanhar o treino do time da Cruz de Malta que vai em busca da primeira vitória na competição A derrota para o Atlético parece que deu foi mais gás a equipe do Vasco O treinador Faísca está pedindo aos jogadores que partam para cima porque o Plácido de Castro está vindo aí com tudo Faísca acredita que dessa vez o time vai ganhar porque os erros estão sendo corrigidos A gente fez uns 25 primeiros minutos do jogo contra o Atlético, foi muito mal Depois a gente se impôs na partida, foi o verdadeiro Vasco que a gente conhece Claro que não conseguimos fazer um gol, mas a gente conseguiu dominar o resto da partida O que a gente queria era arrancar a ponta e a gente não conseguiu Então vamos trabalhar essa semana para a gente tentar conseguir os pontos contra o Plácido de Castro nesse sábado O Vasco perdeu de 1 a 0 na estreia para o Atlético Acreano O preparador físico João Alberto fez uma autocrítica ao time ao analisar o resultado do jogo A gente ficou receioso de tirar em cima logo nos primeiros minutos do jogo no Atlético e de tomar uma goleada Mas a gente sabia que o time ia correr bem E para o segundo jogo a gente tomou a lição, né? Segundo jogo agora com o Plácido E os outros jogos a gente sabe do potencial Eles já chegaram 100% na condição física E a gente tem a certeza que nós vamos tirar em cima Vamos sufocar o time, que a gente está correndo melhor do que todos eles Já para o jogador Mandinha, a derrota para o Atlético foi também falta de sorte Segundo ele, o Vasco jogou melhor Nosso time foi bem, superou o Atlético O Atlético só tomou contra o jogo nos 20 minutos do primeiro tempo A resta do primeiro tempo nós fomos para cima E fomos atrás do gol, só que não fizemos gol Aí voltamos para o segundo tempo também, em cima, em cima Bola na trave, pênalti, o juiz não deu Mas nós vamos trabalhar agora, essa semana, agora Para sábado tirar os três pontos do Plácido Gasta Música 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 Música